Fala galerinha, WPDica está na área, vou trazer pra vocês aqui um unboxing de algumas cartas de Yu-Gi-Oh! que eu comprei, beleza? Essa compra aqui galera, eu fiz aí no Mercado Livre, vou mostrar pra vocês aqui se veio realmente as cartas, beleza? Lembrando galera, que eu vou botar na descrição aí também o vendedor, o vendedor que eu comprei as cartas de Yu-Gi-Oh! Lembrando que eu comprei 700 cartas, eu pedi pro vendedor também tentar botar aí alguns brindes, Eu pedi um Playmatch de preferência, um Playmatch novo, que é esse Playmatchzinho aqui do CyberDragão Deixa eu aumentar a câmera aqui um pouquinho pra vocês, tá vendo só? Playmatchzinho não do CyberDragão, um Playmatchzinho novo aí, beleza? Então, vou tentar abrir aqui rapidinho e mostrar pra vocês aí Olha só galera, só rasguei aqui um pouquinho, já gostei da mercadoria, vocês podem ver, deixa eu dar um pouquinho pra trás aqui Deixa eu aumentar aqui, só vocês podem ver aqui, deu uma embalagem de booster né cara, que vem vários booster aí Claro que as cartas que vem aqui é lote, que eu comprei cara, comprei de 700 cartas que vem tudo misturada E só de vim nessa caixinha aqui, eu já gostei, beleza? Então vamos lá, tentar abrir, vamos ver se vai vim, lembrando que os lotes galera, eu não escolhi as cartas, beleza? São várias cartas, tá errado aqui, são várias cartas aleatórias cara Então, eu não sei as cartas que vão vim Tem aqui várias cartas Aqui, vamos embalar um papelzinho que o cara mandou Aqui ó, é o papelzinho com as novas regras cara Que é o ataque link São as novas cartas que vem Se vim aqui as cartas link cara, vai ser uma boa Se vim, pode ser as cartas mais simplesinhas, mais fracasinhas Beleza? Então, vocês podem vim ali, deixa eu só tirar a faca aqui da mesa cara Deixa eu abaixar aqui, deixar centralizado aí ó Dar o zoom ali Tomara que venham algumas cartas que eu gosto né cara Eu comprei, lembrando que eu comprei 700 cartas Não sei se, se tem a mais, se tem a menos, vou contar depois Então, vamos lá, pode ser cartas usadas também né galera Caso a gente não saiba Olha só, dragão cibernético Eu não, eu faltava um dele Nossa cara, essa carta aqui eu gosto muito Epa Vamos lá, algumas cartas aqui Lembrando que vai vir muitas cartas repetidas aí Que eu vou passar aí pra galera Uma só As cartas que eu for gostando aqui cara Eu vou separando As cartas que eu preciso Essa carta aqui também é boa Vamos lá O cyberdragão ali é muito bom Essa carta aqui também vai me servir Várias cópias dela Lembrando que o lote galera Vem várias cartas repetidas cara Mas isso não importa Que isso aí eu passo pra frente depois Vamos lá Passar aí as cartas rapidinho Opa, essa aqui é boa É banida É banida Mas é boa, olha só Depois eu vou trazer um vídeo mais pra frente galera De Tirar o papelzinho aqui De Das melhores cartas Beleza Então foi um místico Uma carta boa Opa Essa aqui também Tá torta aqui as imagens As cartas que Que for repetida também Depois eu mudo Caras infinito Uma rara Sobrevivência do mais apto Carta de dinossauro Tomara que venham os moços dinossauro também cara Eu gosto muito de moços dinossauro Aí acabou essa primeira remessa Vamos continuar agora aí né cara Aqui pelo jeito Tem algumas cartas Aquelas cartas mais bonitinhas né Que as cartas raras Não só Eu não gosto muito dessas cartas cara Porque Elas tem Elas tem esse detalhezinho cara Porque pra ter esse Esses brilhozinhos assim dela Elas deixa Deixa a carta mais Mais Como é que fala Fica com detalhe ruim cara Então eu não gosto com a carta desse jeito Aí ela tem um Castor Guerreiro Uma cartazinha boa Vamos lá Tirar mais umas aí Tentar tirar aqui Passar pra vocês aí O mais rápido possível galera Pra O vídeo não ficar muito longo Esse moço tem aqui É bom demais Fazer um deckzinho com ele também Esse Battle Box As cartas aí tá De cabeça pra baixo Outro Battle Box também Bom Inseto comedor de homem Muito bom Opa Trukiroid Outro mostro bom cara Dá pra fazer um deck Eu gosto de fazer Gosto de fazer muito Muito decks Separado Vamos usar mais um aqui Algumas cartas Opa Esse aqui é um dos meus preferidos Cara Eu já tenho um dele E agora tenho mais um pra coleção Almoço XYZ Rapaz Muita carta Opa Aí rapaz Esse aqui Gogo golem É bom demais Cara Lembrando que Opa Outro Eu já tenho um 4 Então Não vai fazer muita diferença não Esse aqui A carta boa também Cara Epa Esse aqui também Eu gosto muito Algumas cartas tão Torta Não atrapalha um pouquinho Aí ver Essa aqui é qual Valquíria do mago Carta do Yuvi Essa carta aqui também é boa Essa aqui é boa Essa é boa Algumas cartas dos animes antigos Também Olha só Olha ele aí Topeira Já tenho ele já Vamos lá Só Vou passar aqui Aqui já no finalzinho do vídeo Pra vocês Algumas cartinhas aí Que eu gosto Primeiramente Vou mostrar pra vocês aqui As cartas Que sobraram São as cartas Novas cartas aí Da última geração Da penúltima A 5 São as cartas Pêndulo Ainda não Não me habituei muito Jogar nesse estilo Aqui são as cartas Algumas cartazinhas Que eu separei Pra botar em alguns decks meu Esse Micellar Nanceauros aí Vai me ajudar muito Aí a troca de coração Buraco negro Espada reveladora Esse livrozinho é muito bom O primeiro dragão Que eu mostrei no início aí Veio essa ilustração aqui Do Cybdragão Pra mim é melhor Eu gosto muito O AutoCard D Também é um monstro muito bom O Agressor de Foto Também Eu não esperava que viria Nesse lote Veio Marshmallow Também Não pode ser Distrito de Batalha Um monstro muito bom Fortaleza Autônoma Mostrei no começo do vídeo Gardna Do Yugi Castor Guerreiro Também Esse aqui eu já tenho um Lagarto de Foto Um monstro muito bom Também Que eu gosto muito Aqui o meu primeiro monstro Link A nova era Link Vai ficar na minha coleção Vou fazer um outro vídeo Para mostrar para vocês O resto das cartas Que veio Não deu para mostrar tudo Nesse primeiro vídeo Mas vou fazer um segundo vídeo Mostrando para vocês Quem gostou do vídeo Deixa o like Compartilhe com a geral Para quem gosta de Yu-Gi-Oh E vou fazer um segundo vídeo Depois desse Mostrando todas as cartas Que veio Em todas não Algumas principais Beleza Então deixa o like Valeu Até a próxima Tchau E fui Tchau